Cronópolis e fama, ela chama Cronópolis e fama por conta de um livro do único acaso que se chama Histórias de Cronópolis e de famas, não sei se vocês conhecem, e ela veio na hora da composição e aí ficou Cronópolis e fama, é uma composição nova, espero que vocês gostem. Cronópolis e fama 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 Cronópolis e fama